Eu agora vou mostrar para vocês o Valita Master Pro processando ou ralando mamão. Eu vou fazer um doce de mamão verde e eu lembrei que quando na minha infância minha avó fazia esse doce eu ficava lá ralando para ela naqueles raladores feitos em casa com aquelas latas pregadas em uma madeira e que era complicado aquilo quando estava ralado nos dedos. Então eu vou fazer, eu consegui mamão verde, eu tenho aqui um mamão, então eu vou ralar ele com a casca e tudo e estou usando o disco ralador médio. Tenho aqui o pequeno, o médio que está aí na máquina e o grosso. Os meus ainda estão na embalagem, nunca foram usados. Então vamos usar aqui a função que indica que é para ralar. E vamos passar esse mamão aqui. E vamos passar. 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 Esse já está cheio aqui, ó Está bem cheio já Deixa eu parar E passar aqui para a vasilha Essas casquinhas que ficam sobrando aqui Pode deixar até o final que elas vão Processando Olha que beleza Que levava horas no ralador A última vez que eu fiz esse doce aqui Nossa, demorei muito Tirar a torre Passar aqui Olha que bonito Consegui fazer sapicão É uma beleza, olha que bonito que fica Essas casquinhas dele Que eu não tirei a casca, né Dá um charme no doce, olha Vai ficar bem bonito o resultado Vamos continuar processando aqui A torre E a faca A lâmina Vamos travar Ligando E aí E aí E aí E aí E aí depois eu vou ensinar qualquer hora que vocês fatiar verdura em folha tipo couve alface escarola vou fazer esse vídeo que na época não desse processador do anterior a esse eu dava aula para a escolinha valita nós fatiamos para mostrar assim aula alface que é bem molinho né e conseguia fatiar o segredo é fazer uma trouxinha bem apertado e passar no fatiador nesse aqui ó olha que bonito como render uma mão aqui ó render o que eu vou fazer agora para fazer vou deixar de molho na água até amanhã trocando de água duas vezes para tirar aquele amargo né e depois vou pesar isso aqui e o peso que der aqui eu vou pôr metade do volume açúcar por exemplo se der aqui um quilo vou colocar meio quilo de açúcar para fazer esse doce é alguns cravinhos da índia e um pau de canela e leva no fogo até ele ficar ligeiramente transparente vai em torno de uns 40 minutos no fogo baixo então tá aí mais uma apresentação aqui nosso valita master pro esse aqui é aquele completo que vem com a batedeira eu já mostrei aquele com batedeira também é um aparelho completo tem servidor de laranja tem um liquidificador tem vários acessórios nele então tá aí quem teve esse aparelho quem gostou aqui do vídeo deixa os comentários aí deixa um joinha aí ajudar o canal